Eu não vou perder muito tempo com a introdução porque você já sabe do que eu vou falar. A série da Velma que é adulta e troca as etnias dos personagens. Eu não pretendia falar de nada de fora da série, eu simplesmente iria avaliar ela pelo que ela consegue realizar. Mas até por culpa da própria série, é impossível falar dela sem falar também do que ela gerou na internet. Pessoas ficaram irritadas, outras tristes porque tiveram uma infância estragada. E muitas poucas pessoas gostaram. E eu não sou nenhuma delas. Eu não amo a série da Velma, mas é importante falar isso aqui. Ninguém que fala sobre essa série entendeu o que ela queria. Foi a forma mais podre de se exercer crítica. E se contar quando a crítica não eram só pessoas falando coisas racistas sem se tocar que eram racistas. Vamos arrancar um bandoite logo. É racista você não ter gostado da Velma ter virado negra? Sim. É. Isso não é sobre preferência ao original? O fato inegável é que a cor do personagem não importa. Ela pode continuar sendo a nerd do grupo que sempre foi. Ou até mesmo não ser uma nerd. Existem releituras e poder na arte de ser reinterpretada e recaracterizada. Ainda mais um personagem tão datado e empenheirado quanto a Velma do Scooby-Doo. Você pode dizer que gosta de Scooby-Doo. Eu gosto. Mas quando você fala que se importa ao ponto de negar a existência de uma reileitura. Porque não tem a porra de um cachorro. Daí tu tá só mentindo pra si mesmo. Ninguém liga esse ponto. Pelo menos eu espero que não. Meu Deus do céu. E sendo justo com pessoas que talvez realmente sintam isso. Mesmo que eu duvide. Ainda não te dá o direito de reprovar a simples existência dessa série. É um experimento. Não importa que tipo. Se não for nocivo. Então não tem problema existir. Como grande parte do criticismo sobre essa série se prende a somente a porra do primeiro episódio de um desenho com 10. Eu vou discutir logo sobre como a internet decidiu lidar com essas mudanças. E como eles engoliram o que a série queria fazer. Desde o teaser a série já se vende como querendo ser afrontosa. Usando a mudança de etnia dos personagens como ponto de venda. Tanto pra quem vai assistir quanto pra quem vai odiar. E acontece que funcionou bastante. Muita, mas muita gente reclamou disso. Indo de fãs conservadores de pessoas abertamente racistas. Até pessoas sãs que acham que esse humor metalinguístico é muito forçado. Mesmo que você tenha que achar que a série toda vai se carregar nisso. Eu pessoalmente achei um total de porra nenhuma. Porque, um, eu não sou racista pra se incomodar com um personagem negro. E dois, não tem pra que eu esperar que a série toda siga a estrutura de um teaser. Que foi feito pinçado pra gerar engajamento. Talvez a série queira algo que não cabe no teaser. Desenvolver questões de personagens ou pelo menos brincar com esses conceitos que ela levantou. Então, eu esperei. Mas a internet não. Antes mesmo de ser a série inteira, todo mundo já tava falando sobre e odiando. E não dá pra falar que tinha algum motivo válido. Era só porque mudaram os personagens. O máximo que tava pra falar era que uma empresa tava se apropriando de pautas raciais. Só pra vender em cima de ódio racista gerado propositalmente por eles. Mas, é sério mesmo. Você genuinamente acha que esse é o motivo do hate? Fala sério. E, bom. Saiu o primeiro episódio. E não muito tempo depois, uma dúzia de vídeos falando sobre como a série da Velma é um lixo. Velma é horrível. Velma é um lixo. A pior série da atualidade. Esse tudo depois de um episódio. Te adivinha? Faz de tudo pra que falem o máximo possível dele. No decorrer da série, eles vão se apegando aos personagens e conceitos que apresentam no primeiro episódio. Mas que ganham um espaço bom pra se tornarem desenvolvidos e não só uma piadinha rápida. A personalidade da Velma pode ser incomodativa sim, mas... É pra isso mesmo. Eu não entendo como pessoas defendem cunhos e dentes os episódios mais ofensivos e otários de South Park. Enquanto que criticam a Velma por ter... Humor ruim. Como se o que ela falasse não tivesse validade por ser... Woke. Só tá tudo bem ofender pessoas quando são minorias, pelo visto. Sério. Essa é só uma forma bem poca de desviar de coisas verdadeiras que ela fala. E, honestamente, que bom que ela fala. Que bom que agora existe esse espaço no mundo. Eu tô feliz que esse espaço tá sendo usado de uma forma tão superficial. Bom, não... Mas eu não ligo tanto. Não é como se desse pra escrever algo nível South Park ou Bojack Horseman em algo que só tá sendo feito porque conseguiu irritar as pessoas certas. E só pra deixar claro, eu gosto de South Park. Mesmo com essas ofensas fodidas. Porque eles nunca apoiaram a desumanização de outras pessoas. Um trecho recente viralizou de um episódio sobre pessoas trans. Onde o Cartman queria usar o banheiro masculino, mas tava cheio. Então ele bota um laço e vira uma menina trans pra usar o banheiro feminino. E o MBC, o que postou isso no Twitter, achou que o show concordava com o Cartman. Sabe? O menino que se fantasia de Adolf Hitler. Como esperado, o episódio é, na verdade, a favor de pessoas trans existirem. O estudo foi escolhido para tirar o banheiro trans e dar qualquer estudante o direito de usar o banheiro que eles se sentem mais confortáveis. Qualquer pessoa que tem um problema compartilhando um banheiro com pessoas que podem ser trans e gêneros, terá que usar o banheiro especial designado, designado para manter eles longe das pessoas normais que não importam. Tem responsabilidade na escrita dessas questões porque estamos tratando de humanos que são perseguidos por uma sociedade injusta. Por isso que, por exemplo, eu não vejo tanto problema quando o Mordo de Velma se direciona a ser ofensivo com as elites. Quem exatamente ela tá descredibilizando quando fala que homens brancos quase nunca pagam pelos seus crimes? Porque, isso é meio que verdade? Você fazer, ó, quando vê esse tipo de coisa mostra um desconforto com a realidade não igualitária sendo exposta na sua cara. Mas, não achar isso engraçado é... tudo bem. Eu também não acho muito engraçado. Mas é importante entender que o show usa disso pra irritar mesmo. E mesmo assim, não significa que é a única coisa que tem a oferecer, mesmo que a internet inteira tente de convencer do contrário. Outro ponto além do humor que muita gente reclamou foi a questão de ser adulto. E ser adulto unicamente pra ficar colocando piada de sexo. No lugar de ser classé como BoJack Horseman ou alguma merda do tipo. E... eu entendo. Eu também gosto quando séries são boas independente da classificação indicativa. Mas isso não só não é uma força argumentativa muito boa. Afinal, você não pode se prender ao que queria que a série não fosse. Deveria, no lugar, se livrar disso e avaliar pelo que ela é. Mas também eu só acho meio hilário como ela se força a colocar sangue ou sexo em cenas que absolutamente não precisam. E eu sinto que a maioria das pessoas entenderam isso pela metade. Entenderam que não precisava, mas não tentaram terminar o raciocínio do porquê estar lá do mesmo jeito. No lugar disso, se prendem as suas preferências do que a série deveria ser, no lugar do que ela é. É bizarro que as pessoas agora, elas tendem a querer sempre lacrar dentro de alguma coisa. E quando você sai disso, acaba reparando que é óbvio que criaram esse ambiente e cenas que não precisavam. Em função de adicionar isso à toa e gerar uma quebra de expectativa que dá graça a tudo. Eu, pelo menos, acho engraçado. É muito mais criativo do que só ficar forçando em absolutamente cada pequena parte da sua obra. Se tratando ainda do primeiro episódio, existem cenas genuínas que não trazem essas coisas. E, estranhamente, existem cenas que são genuínas, mas só conseguem funcionar por trazerem isso. Mas com só dois episódios e um teaser, já foi o suficiente pra fazer a internet inteira simplesmente odiar tudo sobre Velma. E por que isso? É bem óbvio, na verdade. É porque a série faz tudo possível pra ser odiada. Para pra pensar, qual foi a última peça de mídia que virou tendência a odiar, e que não se criava uma discussão de dois lados porque parecia uma decisão unânime de todo mundo odiar. O último que eu consigo pensar é... É, acho que isso é o modelo do Sonic. Mas o ponto é meio que esse. Dá engajamento, e é divertido falar mal das coisas. Se Death Note tivesse saído hoje em dia, iria ter muito mais vídeo do que teve na época que saiu. É conteúdo fácil e garantido de bombar. E, se não necessariamente algo ruim, mas é definitivamente perigoso. E, principalmente, irritante pra pessoas que ligam pra possibilidade da obra em questão ser realmente boa. Porque, crendo ou não, essas reuniões virtuais pra atacar hate a uma obra por X motivos, geram um rebanho do caralho que nem sabe o porquê gosta ou não gosta de algo, que só repete argumentos imbecis do que a obra em questão deveria ser. E, como eu sou nerdzinho de bosta, eu fiquei muito irritado quando isso aconteceu com Velma. E não me toquei que isso é algo que... meio que acontece. O máximo que eu posso esperar é que pessoas não gostem de algo por motivo válido. Mas, se elas não tiveram motivo válido, não há nada que eu possa fazer também, né? Isso até o momento que se torna benéfico a uma causa que desumaniza uma etnia. E, quando a gente fala de Velma, não dá só pra ignorar isso. E é importante pra caralho vocês entenderem que eu não tô falando que se você falou mal desse desenho, você é racista. Não é bem isso. É mais que você ganha um view de muito racista. Você lida com essa informação do jeito que você quiser. Mas é um fato inegável e não deveria ser tão ignorável quanto todo mundo quer tratar como se fosse. Essa série tem peso, tem um lugar e tem que ser tratada com importância quando você reclama de coisas tão superficiais quanto o humor. Porque tu tá dando munição pra uma galera bizarra. Não custa muito também condenar esse pessoal por o quê? Mais de 5 segundos no seu vídeo de 10 minutos? E se tu não tem interesse em discutir essas questões complicadas, que tal não falar sobre uma série que se vende nisso? Óbvio que você vai falar do que quiser e fazer o que quiser. Mas se você tá disposto a ter a responsabilidade de fazer um vídeo sobre isso, você tá disposto a se responsabilizar a como esse vídeo vai repercutir. Seja responsável, porra. E pare de fingir que tu liga pra um cachorro. Ok. Mas e o desenho? É bom? É ruim? É melhor que mistérizes essa? Óbvio que não, porra. Mas definitivamente não é todo ruim. Mas não é ótimo. Recapitulando, a série é uma história de origem da Turma do Mistério, contada pela perspectiva da Velma. E ao mesmo tempo é o mistério de um assassino que tá correndo solto por Vila Legal, que assume ser o Fred. Não só porque ele é um homem branco, o que, conviamos, eles gostam de matar, mas sim por ele ter sido alinhado com a posição que apontaria pra ele como criminoso. Antes disso, desconfiavam da própria Velma. Mas as policiais decidem dar ela uma chance de se inocentar, descobrindo quem realmente foi o assassino. E... É. Ok. Divertido até. Mas aqui está uma questão central à trama. A Velma tem traumas de resolver mistérios. O que é bem previsível, mas não deixa de ser curioso. Como você constrói algo em cima do que era um Stray Man, que servia pra reagir às maluquices de um chapado e um cachorro falante, muito provavelmente também chapado, você dá ela um passado. Princípios, personalidade, e diferenciais. Senão ela continua sendo o deus ex-máquina de um desenho que precisava que o mistério fosse resolvido em um tempo de 11 minutos. É aquela coisa, é super previsível, mas não significa que é ruim, ou que não vale a pena tentar. Fora que, por algum motivo, as pessoas estão cagando pra suspensão de crença. Eu vi criticismo real, sobre como contratar um adolescente pra resolver um crime, ou como é um absurdo, piadas que foram feitas para serem... absurdas. Tipo, você taquei com um cachorro falante, mas num beijo pra calmar alguém, onde vocês colocam a linha da realidade? A realidade, se você só sentar a bunda e assistir o show sem se preocupar com cada coisinha pra reclamar sobre, ele é bem digerível. E até que engraçado. Mas, enfim, eu tô me prendendo muito no primeiro episódio. Como uma das inúmeras crianças que cresceram assistindo a turma do Scooby-Doo, em seja lá qual das variações dela, eu sinto que é seguro afirmar que a favoritinha da nossa geração é a versão em live action, ou... Ilha dos Zumbis. São as duas grandes opções pra gente. Até porque não muita gente tem contato com os desenhos mais antigos do Scooby-Doo, exceto os que transcendem em tempo, tipo aquela vez que a turma se encontrou com Batman ou com Johnny Bravo. Mas é mais provável que vocês tenham visto filmes inteiros pra DVD passando na TV no lugar de um episódio tradicional antigão. Mas, hahaha, eu vi a maioria deles, por causa da internet. Eu gostava muito de ir atrás da versão mais antiga que fosse das coisas que eu assistia. Por isso, inclusive, que eu curto um tico, família Adams. E falar isso tudo aqui não é muito importante? Eu mostrar minha carteirinha de fã de Scooby-Doo, e portanto ter um gosto melhor pra falar porquê dessa série ser uma boa versão da história, não é nada. Dá pra argumentar a favor ou contra isso sem precisar invocar essa... autoridade. Mas não deixa de ser interessante pra mim enxergar essa rejeição da última instalação da série da Mistérios S.A. Porque eu sempre pensei que todo mundo quisesse uma versão mais adulta de Scooby-Doo é o caminho mais... natural pra esses personagens tão datados. Tudo bem que natural não significa bom, mas definitivamente significa... algo. Pelo menos fala diretamente em como nós consumimos essas histórias de terror, e como essas figuras podem se reconstruir a partir de uma atualização em seus personagens. Coisa que acontece nos live actions. As partes mais engraçadas são as partes mais adultas, usando personagens tão característicos de uma franquia infantil. Talvez não ter sido permitido ser um filme com a classificação indicativa maior, limitou a capacidade das piadas e tornou o filme mais amigável. Até porque vendo hoje em dia, se uma versão mais adultinha do primeiro filme tivesse saído, seria bem possível que todo mundo odiasse, porque estragaria o desenho da infância deles. Ou tivessem adorado, porque... sabe? O cast principal ainda é todo branco. Vai saber. O que mais me fascina é como estão reclamando das coisas mais incompreensíveis, como o fato das pessoas da Mysterio S.A. serem todas... pessoas ruins. E... Vocês já viram a melhor adaptação deles? Essa é boa. Mas eu tava falando dessa. Parte da graça de adaptações tão tardias de personagens super datados é a mudança. Na verdade, não mudança, é a criação de personalidades pra esses personagens. E a dinâmica deles, que se desenvolveu unicamente no que o público projetava pelo que eles vestiam. Até porque Scooby-Doo nunca foi muito compromissado com o canon do universo dele. Pelo menos não ao ponto que impedisse qualquer tipo de experimentação. Existe, no máximo, os status quo dos personagens. E até isso é dispensável quando se dá a experimentar. Não é como se estivessem fazendo algo interessante com esses personagens. Essa série não te impede de voltar a desenhos antigos e outras versões da turma. Ela não destrói nada. Ela tá fazendo exatamente o que toda indústria tá desde 2000. Criando desconstruções de fenômenos que somos muito familiarizados. Se forem reclamar disso, reclamem também do Superman do mal. Mas, por fim, eu vou assistir por completo a série da Velma. When I met you in the summer É. Tá. Eu terminei a série e é... Chata, no máximo. Levando em base o que ela se propõe a fazer, ela consegue realizar tudo, teoricamente. Ela não deixa de entregar nada em específico, mas existem prioridades claras aqui. Por exemplo, as piadas. Como eu já falei, não tem nada demais em serem surreais e quebrarem a lógica da realidade dentro desse mundo. São só piadas. E, diferente da maioria, eu não achei que elas atrapalham tanto os diálogos normais. Porque foram inseridas de um jeito que é bem padrão pra basicamente toda série de comédia existente. Não dá pra falar que isso é ruim como se fosse culpa da série, e não do formato da mídia. É só ver qualquer episódio de Family Guy ou os mais recentes dos Simpsons. Particularmente engraçado, eu acho bem difícil ser. Mas não é nada nocivo também. Meu maior problema real com a série é o plot e o pacing. O plot de verdade. Não o que não tem ou o que eu queria que tivesse. E sim o que rola na história. Mais especificamente, a velocidade com o que rola. É tudo muito rochado. Muito rápido, de um ponto ao outro. Eu consigo ver uma certa progressão dos personagens, até pelo menos o sexto episódio. Mas depois disso, a série vai se esvaziando nos lugares que ela quer levar seus personagens e se torna um tanto maçante. Até nas partes que deveriam ser mais interessantes. Quando eu chego num ponto que a Velma acha sua mãe perdida, eu não sinto que conheça nenhum desses personagens direitos, mais do que nos seus primeiros bons momentos. A Daphne e todo o seu mini-arco é totalmente deixado de lado e todo o conflito romântico que ela tem com a Velma é resolvido muito rápido ou puramente esquecido. Nada é aprofundado em como elas se relacionam. É claramente só adiando o beijo que concretiza ambas como um casal lá pro último episódio. Que inclusive acontece, mas adivinha? A Velma acaba se apaixonando pelo Norville por mensagens de voz. O que é uma mensagem... ok? Pra uma série que se vende como... woke, a estreia é uma narrativa tão nice guy do cara legal que estava lá o tempo inteiro e ela demorou demais pra enxergar isso. Mas isso é tão batido em romance que... eu não ligo tanto. É o que é, certo? Eu tô me adiantando um pouco, talvez. Porque os episódios, por mais divertidos que consigam ser, não importam tanto quanto mais à frente eles estão. Parece que vão se moldando em uma narrativa mais desconexa da estrutura de escola e mistério e se torna... eu não sei honestamente. Ainda foca totalmente em desvendar o mistério, mas só não tem mais toda aquela neblina e questões de personagens da Velma que tinha antes. Tudo isso foi resolvido muito cedo. A série se adiantou tanto em focar nesses problemas que acabou só sobrando o mistério. Então a série se força a criar esses dramas e realocar personagens só pra servirem pro plot. E depois, bum, voltam a ser nada. É bizarro. É tipo assistir uma lobotomia. E não tão forte quanto os secundários, mas isso se estende pro cast principal. Quando todos parecem finalmente estarem entendendo como se relacionar com outras pessoas de um jeito satisfatório, o show, pela sua necessidade natural de... bom, existir, paralisa e até retrocede algum deles pro mesmo estado que estavam quando a série começou. O que é uma pena. É uma pena ter que ver a Velma aprender a mesma lição sobre não ser uma cuzona mais de uma vez. É uma pena o Fred continuar um branquelo rico sem tato. E o Norville, um... bom, ele muda. Mas ele não aprende o valor do seu próprio ser ou coisa do tipo. Ele meio que só vira um cuzão com a Velma. O que, justo? Ela merece, mas... sei lá. É tudo tão resolvido com raiva só porque claramente queria uma segunda temporada. Mas eu não acho que existe tanto material assim. Esse é o lance do Scooby-Doo. Nunca realmente foram personagens. Era mais um conglomerado de straight guys reagindo aos absurdos do salsicho Scooby. Mas nossa cachola funciona melhor com personagens mais característicos e distintos. Traduzindo, vende mais. Porque agora queremos comprar coisas dos personagens com quem nos identificamos. E compramos coisas que achamos que eles usariam. É... Comprar. Já dá pra falar como isso tudo é culpa do capitalismo, né? Isso é estranho. Não sei o que é isso. O que poderia ser? Oh, é trabalho de criança. A série da Velma é totalmente... ok. Não é excepcional em nada, mas também claramente não quer conquistar nada muito grande. Ao mesmo tempo que não executa nada de forma ruim. Pelo menos quando você vê o que ela realmente está fazendo. Se você ficar usando como quesito precisa que os quatro personagens principais sejam brancos pra eu ser feliz, então claro que a série é uma merda. Por Deus, eu espero que toda medida no mundo seja uma merda pensando assim. Mas não me foge o olhar o real mal escondido nisso tudo. KKKK. Capitalismo. E como eles aprenderam a usar de racismo como propaganda e economizar milhões? Fabricando até sucessos de hatewatch. Sabe, assistir algo que você sabe que vai odiar? Eu faço bastante isso. Alguém lembra do live action de Ghost in the Shell? Não? Mas é porque é uma merda. Mas mais que isso é uma limpeza cultural de algo que não pode só ser desconectado das influências do Japão e simplesmente ser aclopada a uma americana padrão como se não importasse. Ou sabe, aquela vez que a Katara, um indígena de uma vila que foi devastada por personagens similares a nazistas, teve sua etnia mudada pra branca. Por nenhum motivo. O que isso comunica exatamente? Que não vamos só tomar sua terra, sua mãe, seu pai, sua infância, vamos também tomar sua cor. E é até ridículo comparar whitewashing com blackwashing. Porque pretos não tem tanto poder cultural pra simplesmente apagar a cultura do homem branco. Ainda é o mundo dominado por ele. E, mais curioso, o ambiente onde acontece o apagamento de personagens diversos é proposital e perverso. Não tem como negar, claro, a substituição do diverso e não comum por algo que está em literalmente toda a história e toda a narrativa. Quando isso acontece, estamos falando para o mundo que ser branco é o normal. Como explicar então fenômenos como Ariel ou a Velma? É bem óbvio. Deixar o personagem negro branco não gera tanto engajamento. Óbvio que a minoria vai reclamar, mas o nome é minoria por um motivo. Não, não. Se você quer irritar essa galera, eu recomendo fazer um ouriço feio. Aí se eles atacam. Não, mas sério. Uma forma de ganhar engajamento, compartilhamento e sucesso garantido não importa o que vão achar do seu conteúdo é transformar racismo em algo comprável. Sustenta ambientes onde críticas de cunho racista são compartilháveis. E essas empresas grandes conseguiram um lugar confortável onde elas fingem não saber o que essas reinterpretações vão fazer enquanto que não fazem nada de melhor para ninguém nessas causas. São sempre obras podres e a representatividade é uma merda. Elas não ligam porque são empresas. Elas não ligam para a minoria sendo representadas a não ser que dê dinheiro. Então não se engane, é ótimo que pessoas pretas possam finalmente existir em desenhos e ainda mais protagonizar eles, mas é perigoso demais quem nessa armadilha de produtoras boazinhas que querem um mundo melhor. Elas não querem um mundo melhor porque daí não teria motivo para você ver essa série. Ela criou cada documentário racista que se mescla com críticas semi-válidas mas incapazes de entender de onde surgem ou onde querem chegar. Mas não é como se tivesse coisa muito melhor que isso, né? Existem shows bons e originais, bem escritos, com boa representatividade, mas nenhum deles fez sucesso se não se vender como uma alergia a branco que no fundo claramente não é. Além que esses desenhos sempre são cancelados enquanto que os que geram tanta revolta vão ganhar mais destaque. Então só não dá para esperar salvação, nem das empresas, nem do público. Pega o que você conseguir levar de bom e ignore o resto, eu acho. E vê se não leva nada tão a sério também. Por mais que eles estejam usando dessa ferramenta de velho boomer racista para se divulgar, não é como se esses espaços conquistados não tivessem valor. Só penso que, por favor, xingue os velhos racistas e as empresas, que curiosamente também são sempre lideradas por velhos racistas. Estes com o dinheiro. Eles teriam escapado dessa vez se não fosse essa criança enxerida sem um cachorro burro e muito tempo livre. Bom, é isso. Se você não gostou de Velma, você na real não gosta do capitalismo. Essas artes que estão passando aí eu recebo no Twitter normalmente. Se vocês quiserem fazer e mandar para aparecer no fim do vídeo, me sigam lá e me marquem. Também tem o Instagram, mas eu não realmente uso. Então é isso. E o próximo vídeo vai sair quando eu quiser. Tchau.